olha só, agora a gente vai fazer aqui a forma do nosso arranque de pilar para a gente deixar ele na altura da viga baldrame para a gente fazer isso, você vai fazer o seguinte como o gabarito que eu mostrei para vocês como fazer está nivelado a gente tem a seguinte conta para poder fazer da altura desse gabarito para o meu piso acabado eu tenho 70 centímetros eu tenho 70 centímetros mas a viga baldrame eu tenho mais 30 centímetros então eu tenho 70 com mais 30 que dá 1 metro e eu tenho mais 5 centímetros ainda da parte da concretagem que eu vou fazer aqui então eu vou puxar daqui para baixo 1,5 metro que é a cota de apoio da viga baldrame então quando você for fazer a sua viga, você faz a conta você vai precisar da altura desse gabarito que você tiver até o alinhamento até a altura do nível da cota pronta da sua edificação e daí você precisa contar a espessura da sua viga baldrame uma viga baldrame com 30 centímetros de espessura atende o suficiente em qualquer caso uma viga baldrame nesse porte então olha só, retirando o pilar agora tirando o pilar do chão, a gente vai fazer a forma perdida aqui embaixo para a gente fazer essa forma, nós vamos utilizar a seguinte regra todo elemento que vai ficar enterrado, ele precisa de um recobrimento mínimo de 5 centímetros então a gente vai pegar aqui, fazer uma medição de 5 centímetros na lateral do ferro para cá medir, 5 centímetros, eu vou aqui e faço uma marcação marquei do lado de cá a mesma coisa, eu preciso de 5 centímetros de recobrimento medir aqui, marquei aqui com a ponta da colher essa lateral aqui é a mesma coisa 5 centímetros aqui também a mesma coisa do outro lado aqui também vai 5 e aqui por final vai 5 centímetros de recobrimento pronto marquei os limites onde é que a minha forma vai iniciar eu estou utilizando aqui uma massa de assentamento de traço de 1 para 6 o que é isso? quer dizer que para cada quantidade de cimento que você colocar você vai colocar 6 quantidades de areia areia fina, feito para areia de assentamento pronto para começar a fazer o assentamento a gente pega pequenas poções de massa e vai aplicando no local onde a gente vai estar fazendo a aplicação do bloco porém a gente toma cuidado para a gente não invadir o lugar dos 5 centímetros para cá para dentro sempre deixando dali para fora aqui do ladinho eu coloquei eu venho aqui com o bloco agora e coloco também posiciono ele esse bloco eu vou colocar ele no meio certinho da da nossa viga eu vou usar ele aqui retiro o excesso de massa aqui do outro lado para deixar a base do meu pilar limpo vou do outro lado aqui a mesma coisa pronto, fiz isso de um lado eu vou repetir o mesmo processo do outro chega aqui atrás da minha marcação onde eu coloquei dos 5 centímetros do recobrimento e aplico massa bom, terminei de fazer a aplicação da massa eu vou vir aqui com o bloco garantindo o distanciamento na minha marcação que eu fiz aqui e vou apregar esse bloco aqui para apregar o bloco você pode bater ele com o cantinho da colher pode bater no meio dele ou então no canto, no lado, na lateral e no outro os três pontos que você tem que bater no bloco um lado, o outro ou então no meio certinho esse ponto aqui no meio aqui dele essa linha é um ponto frágil se você bater nesses pontos aqui que esses aqui você corre o risco de quebrar eles então bate uma ponta no outro então no meio certinho que tem essa emenda do bloco aqui e ele é resistente nesses pontos tá certo? pronto terminei de bater aqui vou retirar o excesso de massa aqui limpar o pé do pilar retirei todo o excesso agora eu venho para a lateral aqui eu vou pegar onde eu fiz a marcação por trás aqui e colocar a massa coloco de um lado e coloco do outro aqui também a mesma coisa sempre colocando um pouquinho a massa para a massa não invadir a minha forma posso retirar o excesso assim e agora vim na lateral do bloco eu pego aqui e coloco massa bem na lateral dele agora eu vou vir aqui na minha outra alvenaria e posicionar ele aqui percebeu que eu não coloquei daqui para lá? porque senão não vai dar para eu colocar os dois blocos então eu vou e coloco somente na metade do bloco aqui onde ele tem o meio do furo dou uma batidinha do lado para ele se encaixar aqui retiro o excesso por dentro garanto que ele está na mesma altura aqui para ficar bonitinho eu vou aqui do outro lado e faço a mesma coisa aqui coloco massa na cabeceira aqui venho aqui e vou encaixar ele do lado e vou encaixar ele do lado aqui pronto encaixei ok deixo um afastamento aqui de mais ou menos 2 centímetros para um preencheio de massa tá preguei vem aqui por dentro retiro o excesso de massa garantindo que o pé do pilar está limpo alinho um bloco com o outro agora eu venho aqui com a massa e vou colocando no meio do bloco para poder fazer a junta pronto terminei de rejuntar aqui agora eu vou do outro lado e vou fechar a minha forma chegando aqui eu vou repetir o processo que eu fiz do outro lado colocar massa tendo cuidado para não invadir para o pé do pilar posso espalhar ela não preciso colocar muita massa coloco pouquinha venho aqui terminei de colocar a massa eu vou vir aqui pegar o bloco na lateral dele também do outro lado eu vou colocar a massa vou vir aqui encaixar no primeiro furo da frente na primeira carreirinha de furo encaixei dou as batidinhas para ele chegar para o lugar venho aqui por dentro limpo o excesso agora eu vou vir aqui e preencher também nesse lado aqui a junta pronto terminei de fazer a junta sempre tendo cuidado não deixar sujeira no pé do pilar a gente vai aqui começar agora fazer a outra carreirinha para fazer outra carreira a gente precisa fazer uma amarração para não ficar tudo os blocos sem amarração e depois na hora que a gente for concretar dá problema soltar como é que a gente faz essa amarração olha só pronto para poder fazer a segunda carreira agora a gente vai vir aqui vamos colocar massa sempre colocando pouquinha não precisa botar muita massa a gente vai vir agora com o bloco aqui posicionar ele deixei ele retinho com o outro bloco aqui atrás e agora ajustar ele colocou um bloco a gente vem com o outro aqui agora e cola ele aqui segura o outro aqui na frente para ele não correr do lugar para ele não correr do lugar e agora vai batendo para ele chegar para se ajustar pronto ok coloquei esse do lado aqui agora vou colocar o do outro lado aqui vou verificar a altura aqui não posso tomar cuidado para não fazer no passado a altura que eu preciso que é um metro e cinco está aqui com um metro e quinze então está ótimo vou precisar fazer só um reajuste o meio bloco vem aqui para a lateral sempre tendo cuidado de colocar pouquinha massa coloquei ali ó eu venho com a massa coloco dentro do buraco do bloco aqui na cabeceira vem com a mão segura aqui atrás esse aqui ó para ele não sair do lugar e pressiona encaixa ó vou frisar sempre a necessidade de você colocar bem pouquinha massa quanto menos massa você colocar melhor vai ser o aproveitamento do seu olha só terminei de fazer a segunda carreira vou só rejuntar esse daqui e agora o que você vai fazer para poder finalizar é verificar o nível que é o que nós temos aqui na nossa viga pronto daqui para baixo a gente vai precisar dessa medida aqui a gente está aqui com um metro e quinze um metro e dezesseis nós precisamos deixar da linha para baixo com um metro e cinco então a gente tem que colocar alguma coisa ali que dê a gente precisa colocar alguma coisa ali que diminua onze centímetros porque aí a gente vai vir para o nosso metro e cinco que é justamente a nossa altura geral então a gente vai medir aqui o bloco e ver quando é que dá os onze centímetros aqui pronto para poder fazer agora a complementação a gente vai cortar dois furos do bloco a gente vai chegar aqui no meio do bloco cortar essa metade aqui cortei esse pedacinho aqui é o que a gente vai utilizar para poder completar o resto que a gente precisa vou começar por essa lateral aqui fazendo a amarração daqui a gente vai precisar aqui que essa massa aqui ela dê três centímetros de altura de espessura para poder chegar na altura que a gente precisa posiciona aqui em cima pronto está dando um metro e cinco certinho aqui um metro e cinco na linha então está perfeito a altura é essa mesmo eu vou aqui ajusto ele para finalizar retiro os excessos de massa que tem e vou completar aqui agora para frente pronto finalizou agora já estamos na altura nossa viga o cabodrame quando ela vinha ela vai estar apoiada justamente nessa altura desse bloco aqui e todas as escavações que a gente for na hora que a gente der a camada de brita aqui vai estar tudo dessa altura agora a próxima fase é a gente fazer a concretagem desse pilar aqui para a gente dar continuidade e assim você vai fazer em todos os locais onde for ter o arranque de pilar é claro que de repente nessa obra aqui nós temos mesmo 20 pilares então tivemos que fazer isso aqui 20 vezes e esse aqui eu gravei todos os passos o passo a passo justamente para você ver o que você precisa fazer desde a concretagem do bloco até a parte saindo aqui em cima vamos lá acompanhar os próximos vídeos para você saber como é que a gente finaliza essa parte aqui e dar continuidade na execução agora que é da viga bom tá bom